E hoje no quadro Sua receita Quem vai fazer a receita sou eu Vocês que estão acostumados Me ver no programa saúde Falando só de saúde Hoje vão aprender um peixe maravilhoso Gente, peixe é saúde, né? Vou fazer uma receita Até quem não gosta de peixe Vai gostar desse peixe E aproveitem, né? Porque a gente vai poder usar Essa receita pro dia dos pais Às vezes você quer alegrar seu pai Às vezes seu pai tem diabetes Pressão alta Olha, já estamos falando de doenças, né? Mas o peixe é tudo de bom Principalmente no dia dos pais Gente, é um peixe tão fácil Tão simples de fazer Que até eu, né? Que não sou, assim, experto em cozinha Faço e quando eu faço aqui em casa Só dá eu Então eu até chamo essa receita Do peixe dos deuses Porque eu acho, assim Aqui na minha casa Não existe um jantar Que eu não faço esse peixe Então aproveitem Que hoje eu vou contar Todos os segredinhos do peixe E vocês vão aprender A fazer um pirarucu Maravilhoso De primeira eu tinha um pouco De dificuldade De achar esse peixe aqui Mococa Mas até vou fazer um merchandising E agradecer, né? Que agora a gente consegue Comprar esse peixe Lá no pólio dos peixes Lá na Riachoeira Lá perto da Lambis E é um peixe nota 10 Vocês podem buscar lá Que esse veio de lá E é maravilhoso Mas vamos parar de conversa, né? E vamos para os nossos ingredientes Aqui, gente Tem umas Eu coloquei assim Umas quatro batatas Eu tenho uma ferventadinha nela Mas só um pouquinho, sabe? Não é para deixar a batata mole, não Só um pouquinho Deixei uns 15 minutinhos Ferventando E cortei assim De uma maneira bem grossa Para vocês verem, né? Então vocês cortam as batatas Dão uma ferventadinha E estão prontas as batatas Logo após as batatas Aqui tem quatro cebolas pequenas Ou pode ser três cebolas grandes Também cortadas em rodelas Aquelas bem grossinhas Eu adoro alcaparras Quem gosta de alcaparra Porque eu acho que isso dá um perfume no peixe, né? Alhos Em casa também Todo mundo gosta de alho Mas esse alho Ele fica aromatizado Vocês vão ver Vale a pena pôr o alho também Cheiro verde Coentro Aqui é o sal Aquele salzinho rosa Eu uso também O alho, né? Já amassado Esse alho aqui Que a gente compra pronto Isso aqui é para temperar o peixe E azeite À vontade Vocês vão ver agora O peixe dos deuses Quão simples é de fazer, gente E vale a pena Se vocês conhecem uma pessoa Que fala Eu detesto peixe Faz esse peixe Para vocês verem Se ela não vai gostar Eu até vou contar um segredinho Minha nora Vegetariana E come meu peixe Ela disse que é o melhor peixe Que existe Até minha filha Que não come peixe Come esse peixe Porque é o que eu falei Para vocês Ele não tem aquele cheiro Forte de peixe E ele é muito gostoso Ó, gente Então aqui está o pirarucu Como eu disse Tem gente que não gosta de pirarucu Faz o peixe que quiser Eu gosto desse Porque ele não tem aquele cheiro forte Ele é gostoso Saboroso E fica assim Muito levinho Aí vocês vão falar Nossa, mas nem temperou o peixe ainda Mas é assim mesmo Às vezes eu chego tarde Chego lá pelas 5, 6 horas da tarde E falo Vou fazer um peixe Venho com o peixe E faço E fica maravilhoso Tá vendo o alinho E o sal É o que eu coloco no peixe Eu jogo um pouquinho de sal Mas não precisa jogar muito Não E depois a gente vai corrigindo Tá certo E o alho picado Né E já vamos começar A brincar com o azeite Como eu disse para vocês É que é azeite 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 O azeite não pode fazer miséria Tá, gente Então, ó Eu coloquei alho Sal E azeite Tá temperado o peixe Agora eu vou mexer um pouquinho Né Como eu disse, ó Não se preocupem com o sal Porque o sal Depois, quando estiver pronto Se a gente achar que dá pouco sal A gente corrige E vai tanto tempero no peixe Que o sal é o de menos Tá certo? Dessa receita Então, tá temperado o peixe Não precisa temperar de um dia pro outro Nada dessas coisas Olha, eu tempero assim na hora Esse pirarucu e fica maravilhoso Prontinho, tá temperado Já vamos montar o peixe Ó, eu vou fazer nesse aqui Mas vocês podem fazer naqueles marinetes Quem quiser fazer naquelas Formas de alumínio Cada um Faz do jeito que quiser Eu já faço aqui Porque daqui ele já vai pra mesa Não tem segredo nenhum Ó Eu sempre começo Pelas batatas Né Então eu vou fazer uma caminha Para o peixe, ó Vou colocar um pouquinho De sal Assim também Sempre jogo um pouquinho Também nas batatas Mas vocês vão vendo Que eu não tenho preocupação Com tempero Porque o tempero vem Vocês vão ver Que é tanta coisa Que a gente vai jogando no peixe Que a hora que a gente vê Já tá aquele sabor maravilhoso Cadê aquele alhinho? Ah, vou jogar um restinho Desses alhos também, ó Pra pegar nas batatas Ó, eu coloquei as batatas Né Vocês viram? Coisa simples, né? Sem segredo Coloquei o meu pirarucu Eu adoro o azeite Gente, não desperdiço o azeite Não, tá? Ah, mais um pouquinho de sal, né? Só pra gente... Aí, gente Cada um vai dando o seu toque Tá certo? Ó, vocês viram? Umas rodelas bem grossas Eu coloco, sabe? Tem gente que põe mais batata Tem gente que põe mais cebola Cada um coloca do jeito que quer, né? Agora, gente Nós vamos brincar de decorar o peixe Por exemplo, eu adoro uma pimentinha na comida Então o meu tem que ter a pimentinha Mas vamos lá Então mais um pouquinho de azeite E como eu disse pra vocês Eu amo o cavarro Quem não gosta Não coloca, né? Olha como que ele vai começando A ficar bonito A ficar bonito Esse gostinho Quando bate no peixe Fica maravilhoso Ó, tem salsinha E tem um pouquinho de coentro Tem aqueles que não gostam de coentro também Ai, eu gosto de tudo Eu gosto de salsinha Eu gosto de coentro Eu gosto de alho De cebola De pimenta Por isso que o meu peixe Tem um sabor Assim Diferente Olha que bonito Que ele está Ficando o meu peixe Certo? E agora Eu vou ensinar o segredo Pra vocês Que é onde é o meu Toque Todo mundo fala que cozinheiro Tem segredos, né? E não conta pra ninguém Mas eu vou contar Porque vocês vão fazer E vão querer Vão querer saber Se realmente É o peixe dos deuses, né? E aí vocês vão ver Que é mesmo Vocês lembram Que eu falei Que tinha que ter Uns alhinhos inteiros? Agora eu vou mostrar Pra vocês O que nós vamos fazer Com esses alhinhos Agora vocês vão ver Pra que que eu vou usar Ó, vocês estão vendo Que eu não economizo azeite, né? Porque essa receita É do puro azeite Vamos lá, né? Agora eu vou colocar Os alhos Para aromatizar Um pouquinho do azeite Porque a hora que eu jogar Esse alho no meu peixe Eu não quero que fique Com aquele cheiro de alho Então ele vai dar Um gostinho de alho Ó, vocês estão vendo? Tô esquentando um pouquinho Só o azeite Pra ele pegar Um gostinho do alho agora Agora o azeite Vai ficar com gostinho De alho E o alho vai tirar Aquele cheiro forte Que ele tem, né? Ó, não precisa Ferver muito não, viu gente? É só pra dar Uma aromatizada No alho Prontinho, ó Já desliguei o fogo E a gente vai Espalhar Esse alho Com o azeite Por cima Eu gosto de pimenta Quem não gosta Não põe, né? Quem que não tem Uma pimentinha em casa, né? Eu já compro essa aqui Que eu acho da hora Vou fazer até Um merchandising também Onde eu compro Compro lá No supermercado Fonseca Lá Que tem dessas pimentinhas Ela Mandar um abraço Para as meninas De lá Que elas sabem Que eu gosto Toda vez que elas têm Elas já me avisam Que tal O meu peixe Gente, agora É só pôr o papel alumínio Deixar uns 30 minutos lá Isso aqui vai borbulhar Vai sair um perfume Da Alcapaz Com esse alho E esse azeite Que vocês não têm noção Aí depois de uns 30 minutos Eu vou tirar O papel alumínio E nós vamos saborear Que pena não poder oferecer Para todo mundo Que está nos assistindo Adoraria ter todos Na companhia Para comer Esse peixe dos deuses Gente, isso aqui Se é para Natal Ano novo aniversário Festa Dia dos pais Dia da mãe Olha que coisa Mais linda O meu peixe Agora esse peixe Eu vou Fechá-lo No papel alumínio A gente fecha bem fechadinho Não vamos deixar Nem um buraquinho Para não correr o risco De entrar nada Isso aqui vai ter foio Não vai muito tempo não 30 minutos A gente já tira Espera mais uns 15 minutinhos O peixe pronto É só colocá-lo Ao forno E vamos aguardar 30 minutinhos Gente, então Já se passaram Uns 50 minutos E está aí pronto O nosso peixe dos deuses Se vocês pudessem Sentir o cheirinho Que está esse peixe Vocês iam ficar Loucos de vontade De comer também Eu gostaria de fazer Um agradecimento Principalmente Ao empório dos peixes Ali na Riachuelo Lá pertinho Da Lambisco Que Forneceu o peixe Para a gente E falar para vocês Quem quiser Experimentar essa receita E com o peixe Tradicional Que é o pirarucu Lá vocês vão encontrar E da melhor qualidade Deixar um abraço E lembrem-se De fazer isso Para o pai de vocês Dia dos pais Dia de comemorar Uma receita fácil Que não tem como O pai não ficar muito feliz Tá? E mais uma vez Meu muito obrigado Se vocês gostarem Vocês deixam um recadinho Lá para eu voltar Que eu volto Aí eu vou ensinando mais Aí eu vou saindo um pouquinho Das quarta-feiras Do programa saúde E vou ensinando um pouquinho De culinária Eu não sei muita coisa Mas eu vou ensinar Muita coisa boa Que eu sei para vocês Tá? Então um abraço E espero que Experimentem Esse peixe dos deuses Tchau 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 Tchau, tchau.